Bom dia! Isto vai ser uma semana terrível, não é? Olha, terrível, porque no dia 13 há um feriado em Lisboa. E porque na quinta-feira há um feriado que é extensivo ao país todo. Este feriado de quinta-feira, o feriado de corpo de Deus, se não estou enganado, é um daqueles que tinha sido retirado por pressão da Troika. Eu não me quero pronunciar sobre feriados, já lá vai, mas é para perguntar se tanta ponte que vai haver este ano não afeta a nossa produtividade, não afeta a nossa economia. Mas enfim, é uma conversa já muito velha. Vamos lá então aos temas de hoje. O tema principal é o facto de o Primeiro-Ministro mostrar cada vez mais uma de duas coisas. Ou que é arrogante, ou que não percebe aquilo que é a separação entre negócios privados e Estado. Eu suspeito que são as duas coisas. Eu explico porquê. Durante algum tempo, o Primeiro-Ministro teve uma espécie de ponta de lança secreto, não é? Que negociava os dossiers mais difíceis. Olhe, os lesados do BES, o ponta de lança secreto chama-se Diogo Lacerda Machado, que eu não conheço pessoalmente, e contra quem não tenho nada, do ponto de vista pessoal. Quero realçar este ponto. Pelo contrário, acho que uma pessoa com as capacidades de negociar o Dr. Lacerda Machado é uma pessoa muito válida para coisas como as que nós vamos falar e com outras. Bom, qual é o problema então? É que ele andou a negociar coisas como as imunizações dos dados do BES. E depois foi negociar aquilo que era as consequências de reversão da privatização da TAP. Isto não tem nenhum mal. O problema é que andou a fazer isto para o Bono, ou seja, sem receber nada do Estado. E quando isto foi questionado pela comunicação social, o Primeiro-Ministro, que não se quis ver livre dele, ver dizer, pronto, está bem, ele até agora tem um acordo, perdão, tem uma avença de 2 mil euros com o Estado. Bem, o Dr. Lacerda Machado, que é visto mesmo como muito próximo do Primeiro-Ministro, aparece agora como administrador da TAP. Repare, administrador de uma empresa cujo negócio ele ajudou agora, há poucos meses, a resolver, tendo em conta aquilo que foi, para mim, um disparate, o Governo, que foi reverter uma privatização. Já agora, se você está de estrio, deixe-me dizer-lhe só que o Estado tem 50% do capital, mas não manda nada. Quem manda são os privados. Está a ver, ou seja, mete-se lá a dinheiro do Estado, mas depois quem manda são os privados. Mas enfim, vamos deixar isso claro. Não fica bem ao Primeiro-Ministro, depois de todo o sururo criado em volta desta matéria e denunciado pela Comunicação Social, mostrar que não está nada preocupado com as críticas. Eu gostava de o fazer recuar aqui há uns anos atrás, porque se uma coisa destas tivesse sido sequer intentada, já não digo feita, pela direita, isto era um sururo desgraçado. Mas eu estou marimbando, desculpa a minha expressão, para a direita e para a esquerda. Estou preocupado porque é com a credibilidade do Estado. Repara, uma pessoa que esteve durante esse tempo todo a fazer coisas para o Primeiro-Ministro, a título privado, e depois aparece a negociar a reversão da TAP, aparece agora como administrador. Bem, isto passa uma péssima imagem para o português em geral, para o contribuinte em geral, para o cidadão em geral. Mostra que nem o Estado tem vergonha. E portanto, depois quando aparecem coisas feitas fora da espera pública, por pessoas privadas, a pergunta é, mas que exemplo é que o Estado anda a dar nisto tudo? E já agora, porquê é que o Primeiro-Ministro é tão arrogante? E porquê é que não é capaz de perceber que tem que haver uma consequência, sobretudo depois daquilo que aconteceu? Bem, segundo tema de hoje. Ah, espera aí, já agora. Olha aqui o que disse a Catarina Martins sobre esta matéria. Governo tem de acabar com velhos hábitos, que é este, não é? De negociar estas situações e depois meter lá os amigos. E ela diz assim, Ouvi Pedro Passos Coelho muito chocado com a forma como foram feitas as indicações do Governo para a administração da TAP. Foram feitas de uma forma muito parecida com as que Passos Coelho fez sempre enquanto estava no Governo. Eu não vou comentar esta parte se foram feitas como sempre, mas vou perguntar uma coisa. Oh Catarina, então se a menina tem aqui a hipótese de fazer o oposto, não é? Obrigar o Governo a não fazer estas marmeladas, porquê é que a menina não atua, Catarina? Está a ver? Bom, vamos lá, seguindo nesta matéria, para outra. E então é assim. A dívida que os contributos têm para com o fisco aumentou 34% no último ano. Está ao nível mais elevado dos últimos 10 anos. Eu vou apostar consigo que uma boa parte disso já não vai ser cobrado. Mas enfim. A dívida incobrável, incobrável, atingia, em abril, há dois meses, quase 4 mil milhões de euros. Este é o valor mais alto em 10 anos. Ora, você recorda-se do que é que o Sr. Secretário de Estado dos Impostos, Rocha Andrade, tem mostrado nos últimos tempos? O ativismo desgraçado. Sempre na crista do onda, sempre a fazer declarações bombásticas, que isto e que aquilo, e eficiência fiscal, e o diabo a quatro. Está a ver? Eu não percebo estas coisas. Sabe porquê? Porquê é que estou preocupado com isto? É que esta dívida não incobrável de 4 mil milhões de euros, depois você vai pagá-la. E eu? Aqueles que não conseguimos fugir aos impostos, depois vamos pagar por isto tudo que não é pago por esta gente. Está a perceber? Olha, entradas de leão, saídas de sendeiro. Só mesmo para o último ponto de hoje, não estava na agenda. Monte Pio. Agora já se fala na entrada da fundação do BCP. Fundação. Dizia o Expresso este fim de semana. Fundação BCP. Sabe porquê? Porque os estatutos do Monte Pio só permitem a entrada de empresas ou instituições da economia social. Não é melhor mudar os estatutos do Monte Pio? Não é melhor mudar? E permitem a entrada de investidores a sério, em vez de estarmos aqui a fazer estas coisas? Ainda para mais a Liga, empurrado pelo Banco de Portugal e pelo Governo. Isto vai correr mal qualquer dia. Não esqueça daquilo que eu lhe estou a dizer. Isto vai correr mal qualquer dia. Quando o Estado se mete neste negócio, alguma coisa não corre bem. Olha, fico por aí, tenha um grande dia. E até amanhã, às 8 da manhã. Não esqueça que para nós não há feriados. Até amanhã.